Começando mais um vídeo, não tem calaceira, só vibrando o jeito Rapaziada tá famidita agora, gente, já vai deixando o like, vocês não esquecem de deixar o like Olha o menino da mandobra, vai chegar a compra pra vocês A mandobra estravaram a sobra do jeito Então, olha o Colômbia Ele roda, ele roda Na calma, eu girei na técnica Galera engraçada, desce tudo de uma vez, aí some todo mundo E desce todo mundo de vez de novo Aí eu fico tendo que estar postando vídeo Subiu uns 10 Parou Vai fumar um cigarrinho agora E o dedo na pista Que vai empenado, mais que tudo E tome o boludo O menino ficou igualado com tanta moto Vai pular pra alta e vai embora Falei Fala cadê leite Amazô foi tudo Olá 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 Ah, tu vai Ah, não vai não Ah, não vai� Ah A gente não falou nele, né? É? Cadê? Tá sem gasolina Você botou gasolina agora, desgraça? Uh! A agulha tá ficando ofegante Oh, Peppa! Mandando um beijinho na rua Pouca coisa, pouca coisa Cadê? Hoje eu não vou quebrar seu capacete, não? Deixa eu ver Não, eu troguei, troguei, troguei Bateram no poste Pegaram e bateram no poste Olá Tio do Tapa Onda hoje, pô Paca, duzento de real ele tá nem aí Nove, nove, ele tá bancando tudo Menino que arral as costas, velho Cheguei ali, né? Bebeu uma aguinha com o meu amigo Ceará só em vez de quando poderoso chefinho patrocina nós aí de Ardávio tem que cortar né não patrocina não tem que cortar a logo pronto aí, faz o merchan só chegar quando rolar em ponto tem que ir pra lá que a gente vai chegar de astra, de soldeirão com isoporzão com o dedo fundo e aí tá ligado o radiador tá quente o radiador tá quente o radiador triste tá todo mundo com o cabeçote esferrando meu irmão vai ter hoje não? vai ralafando hoje não? vamos terminar de bagaçar vai meter o lixinho nessa manseira cadê é o que? é o que? é o que? é o que? vamos ver se dá vamos ver se dá vai trocar a chave lá de novo tem kit não é? tem kit não é? tem? com kit? com kit? com kit? tem que sair não mas boa, deu ruim cala aí, tem kit hein? porra opa rapaz, deu curva o nome especializou oi olá 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 mandar um top de bike? Eita, véi Nem desse jeito não, homem Pelo amor de Deus Essa cirurgia era de muita rédia Finalizar Com o homem da manobra Satanás Toma, ali Vai finalizar com o chave de ouro, né? Acompanhe a próxima E outra, não esquece de deixar o like Vocês estão esquecendo Se inscreve, você que não é inscrito E segue a gente lá no Instagram Para pegar as novidades do Ziz Homem, não era para você fazer aquilo, não É grau, não é para matar alguém do coração, não Ah, vou pegar de passar na frente